E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Brian e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Então, né, gente, hoje eu resolvi aqui trazer a performance de baile do Now United, né, que saiu ontem lá na MTV. E, gente, tipo assim, fazia muito tempo que o Now United não performava, né, e etc. E, gente, MTV, tipo assim, é um canal muito, muito famoso e assistido aí por milhões de pessoas. Então, hoje eu resolvi trazer, né, esse react aqui porque eu tô muito ansioso. Então, é uma performance de uma música, né, que a gente gosta muito, que é homenagem ao Brasil, né, as roupas dele, figurino e etc. Então, se você já quer ver esse react comigo, já deixa esse like, se inscreve aqui no canal e bora pra esse vídeo. Bora, então, roda a vinheta! E, gente, Now United lançou vários clipes, né, e eu ainda não reagi. Mas eu vou reagir a todos eles. Então, já coloca aqui embaixo qual que eu não reagi ainda pra me trazer aqui pra vocês, né. Então, bora logo aqui que eu vou assistir essa performance. É, eu tô por fora de tudo aqui dessa performance. Não sei nem onde eles estão, não sei qual lugar, enfim, tô por fora real. Então, coloca aqui em qual cidade eles fizeram isso. E é isso, bora começar. Uma, duas, meia e vai! Já começa com o Josh e o Noah, né. Meu Deus, as meninas já todas preparadas. O que é isso? É uma quadra. Mano, a roupa. Sensualizando. O carão da hora. O carão da hora é muito boa. Sabana? Eles estão ao vivo. Abastar ao vivo. Coração. Bum, bum, my daddy. Mano. Eu gostei muito que eles estão ao vivo, sabe, cantando. Não, não, não. A vozinha do Noah. Meu Deus, as voltas. Sério. Todo mundo performar, tipo, uma coisa bem sensualizando, né. Isso. Meu Deus, como a renda tá linda. Eita, pera. Eita, pera. Vocês por essa parte, né. A Melanie e os meninos. Cadê? Vamos lá. Isso, Melanie. Lá vem eles. Segura. Mano, sério. O meu amor falou coração. O que é isso? Não, velho, tipo assim, né, o que falar, tipo, cara, na United, ai, pera, deixa eu parar aqui, na United fez tudo, né, mais uma vez, porque, cara, tipo, muito boa, a performance muito boa, tipo, a música já é muito boa, óbvio, mas com essa performance, gente, por favor, né, foi uma performance zona muito boa e que eu tava com muita saudade de ver o Now United, né, fazendo esse tipo de performance. Novamente, como eles costumavam fazer, né, e eu espero que eles venham trazer mais performance aí, né, de outras músicas, eu quero muito ler a mim, ao vivo, tipo, eles fazendo lá, sabe, e, sério, tipo assim, a Melanie com os meninos, a interação, a dança, os vocais ao vivo, gente, tipo assim, maravilhosos, né, então é isso, espero que você tenha gostado aqui do React, né, manda aqui embaixo os clips que eu ainda não reagi, que eu estou muito afim de reagir, então é isso, um beijo pra você e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho